E aí meus crias, bem-vindos a mais um vídeo, ó. Dessa vez estamos aqui no Blocks Fruit, rapaziada, e vamos usar o combo totalmente eletro, combo da eletricidade. Já estamos com a Poli V2 aqui, já vamos colocar aqui a próxima fruta, que é a Rumble. Estamos com o Pronto e o Umbro, eu vou botar ponto na Poli V2. Esse combo aqui é full elétrico, somente a arma que não vai ter como a gente colocar um combo elétrico aqui com a arma, né, galera. Beleza, a gente vai pegar isso aqui e vamos ficar full elétrico, galera. E ó, se você ver umas garras na minha mão, você vai ter que deixar o likezão, então ó, ó, que isso? Ó, likezão, likezão, se inscreve no canal e vamos pra cima. Será que conseguimos bater 20 mil likes aí? Não tenho nenhum vídeo com 20 mil likes, vou bater nesse, pô. Reembolsar os status, galera. Aqui, aqui e espada, show, bacana. Tá, já estamos aqui com a nossa build aqui, ponto em espada. O que a gente vai fazer agora, galera? Caçar, tentar pegar um carinha aqui e mandar o combo nele. O combo vai ser basicamente, vocês já sabem, né, não sei se vocês já sabem, mas tipo assim, a gente estuna ele com X aqui ou qualquer outro ataque, manda o Z e o X do bastão, né, e depois o Z elétrico, o C elétrico e depois o X elétrico pra cima. Tá, vamos lá, tem uns caras, tem uns caras doidão aqui, ó. Aí, aí vai pra cima, esse cara aqui quase morreu. Tá ativo não? Mas serviram basicamente o combo é isso aí, galera. Vamos aqui na mansão pra ver se tem algum cara aqui querendo enfrentar a gente. Pra gente poder arrancar o baltezinho, ó, tem um cara aqui, ó, as frutinhas aqui, ó. Vamos guardar elas, armazenar. Você quer PVP ou não quer? Se você quiser PVP, eu quero. Se você não quiser, eu quero também. E esse aqui eu matei lá na raid lá, né, não foi? Não foi isso aqui que eu matei? Mano, que da hora a skinzinha dele, né? Com essa barbinha aqui, a roupa, o corpo todo branco, a mochilinha branca aqui. Bonito, se não fosse esse piloto de ramo pra ficar mais rápido, ficaria da hora. Salve, salve, salve. Geral querendo salve, salve, salve. Todo mundo ali no chat querendo salve. Ele ativou o PVP, então ele tá querendo, né, galera? Rapaz, não foi pego não, é? Joga pra cá que ele vai passar ali, ó. Rapaz, ele tá com o desvio em dia, hein? Joga pra cá. Rapaz, quanto desvio você tem, miserável? Opa, agora peguei você. Peguei. Opa. Aê, aí, ó, o combim. Que combim da hora, hein, galera? É, é o tal do combim do cafa. Ih. Ele. Opa. Tem, pra você ver. Vou te caçar todinho, parceiro. Eu vou te caçar todinho. Ih, ele vai fugir? Será que ele não quer PVP, não? Não quer que eu te mata, não? A besta, vai atrás dele, besta. Pegou. Eita, a besta pegou. Se a besta pegou, eu posso, hein? Ele vai ficar por lado comigo, ele vai... Não vai ser mais meu fã. Mas... Eu tô caçando o Balti. Me desculpa, Dinovino. Eu te amo. Vou parar aqui pra ele tirar um print. Se ele não me xingar, ele vai tirar um print. Posso tirar print? Tira. Aê. Agora você pode tirar o print. Ah, ah, ah. Te amo, cara. O cara tá pedindo pra mim ir com calma, mas ele tá usando o combo tóxico que eu postei. Eu acho que ele que deveria ir com calma, né, galera? Ah, esse aqui. Peguei, peguei. Já estudei, já. Ih, dei mole. Rapaz, eu dei mole pra caramba. Rapaz, cuidado, hein? Ih, peguei. Cadê ele? Sumiu daqui, mané? Ih, deu mole. Ele deu mole, mas eu também dei mole, né? Eu sou muito molengo. Como é que eu dou um mole desse? Caraca, o cara tinha sido pego, mas não foi pego. Não entendi mais nada. Então tá. Pega aqui, ó. Joga ele pra cima, pá. Joga a besta nele. Esse aqui. Ó, estunei. Não foi. Demorei pra mandar os ataques. Tudo bem. Então bota ele pra descer. Quando ele descer, a gente pega ele. Ó. Ah, mano. Se ele não me tivesse misturado, ia dar certo demais, cara. Isso aqui. Tudo bem? Peguei ele aqui, ó. Ele vai vir pra cá. Não vai vir, não? Ih, deu mole. Deu mole. Parou aí. Tomou o... Tu, tu, tu. Do bastão. Me falaram aí... Eu comecei a jogar esse jogo aqui, né? O Blox Fruit. Depois da última atualização, falaram que a Polyv2 era muito melhor. E nerfaram ela, né, galera? Agora é esse cara aqui que é. Ah, cara, pra cá. Ó. Tá, não funcionou. Pega ele aqui que ele vai vir, ó. Não tá. Deixa eu ver. Isso aqui eu tô esquecendo sabe de quê, galera? Aqui, ó. Isso aqui, ó. E aí, isso aqui é... Tipo assim, é muito grande o negócio aqui, ó. Ah, GG, ó. Caraca, mano, que combi maneiro, hein? Se vocês for usar esse combo aqui, vocês vão amar demais, galera. Tô esquecendo do V, que o V pega um bagulho amplo, que eu consigo estourar o cara com o V. Depois eu posso mandar o X ou começar o combo com o Capoli também, mano. A Fian tá insano, parceiro. Tentar derrotar ele com... Pegando ele de uma vez só. Vamos ver se vai funcionar. A B está... Tá sem haki, é? Tá sem haki, amigo? Ai, quase que eu pego ele aqui. Ih, travou. Travou o Cafinha, não perdoa, né, galera? Olha que legal. O que ele tá usando. Tá vendo nada, né, meu crio? Ele sempre mete essa, né? Sempre ele some no... No X do portal. Vem, pega aqui, ó. Isso aí, é. Ah, não. Calma aí, danado. Ó, ó. E aí, garoto. Já destruí você de novo aqui, ó. De cria. Ó, não tem mais ataque. Joga esse, joga esse. Por vem, por vem aqui, que ele subiu ali, ó. Ele não vai entender nada. Aí vai com esse. Depois joga esse aqui, ó. Aí estunei ele aqui, ó. Aí vai com ele. Depois esse aqui. Aí depois faz isso aqui. Pum. Matei. Eu sabia que ele ia fazer isso. Já ataquei direto. Rapaz, eu ataquei muitos ataques. Esse aqui já tá até batendo, tá, não? Ah, tu achou que eu ia tentar te derrotar aqui, né, garoto? Joga pra cá. Peguei aqui, ó. Morreu. Ela já tá pra 3 barra 3 já. Rapaz, deixa eu respirar. Esse combi tá pela ação, né, galera? Quero saber se vocês vão usar esse aqui, cara. Poli V2 aí tá, tipo, meio que esquecida. Mas ela é uma arma muito boa pra combo, tá ligado? Chamei o Brasil pra mim derrotar ele de Buda. Vamos lá. Vamos interromper, pessoal. Vamos lá. Caraca, ele tá de Buda esse burro aqui. Olha só. Vamos lá. Vou me lascar nesse aqui. Ó. Aí já. Eita. Tá. Ele vem aqui, ó. Joga esse. Esse aqui agora. Vai jogar esse. E o jogo tá travando. Qual é o jogo? Tá. Vamos voltar aqui e recuar. Pra carregar nossos ataques. Destransformou, é? Não interessa. Chegou ainda. Tá com a ponta em fruta. 5.800 dele. Beleza. Show. Tá bem que ele não ativou esse... Ah, ativou agora. Mas tá. 5.800 dele. É só a gente pegar. Vai mandar besta pra ele. Tá só fugindo. Corre não, pô. Aí vai recuperar a vida toda. Ah, vale voar não também, né? Pô. Ai, 6.000, 6.000. Tá, beleza. Tirei 6.000. Ah, vale voar não. Vale voar não. Vale voar não, rapazinho. Bora, meu filho. Sai de cima. Peguei. Ele vai ficar só voando. Não tem como. Ele tá sem vida já, ó. Peguei. 6.000 dele. 6.000. Beleza. Tirei 6.000. Ele tá quase morrendo. Ih, ativou o V4, bro. Olha isso. Tá compliquei, hein? Matei. Ah. A gente transformou pra ativar o V4. Isso foi até o fim. Conseguimos derrotar um Buda Click aqui, rapaziada. Foi tenso, hein? Que ele ficou só lá em cima, lá. É que é PVP. Esse cara aqui, né? Então, bora. Ai, ai. Eu tô feliz, hein, mano. Que esse combo aqui tá muito legal, cara. Vai vir aqui, ó. Sabia que vai vir aqui, mano. Ah, que eu esqueci. Já pra lever dois, tem esse porém aqui. Se eu atacar rápido, dá nisso aí. Deu mole. Sai, Buda. Ó. Ó. Acabou, acabou. Tá. Acabou na hora aqui que ele... Mano, ele congelou o cara. O cara congelou, mas acabou na hora que o... O fish dele, mané. Graças a Deus, acabou o fish dele aqui. Ó. Acho que ele morre agora. Morreu. Ai, que combi maneiro, cara. Que combi maneiro. Ele carrega muito rápido. O cooldown. O cooldown que carrega aqui, ó. É muito rápido, galera. Ele queira daqui. Ele tirou a Buda e botou a borracha, mané. Queira no PVP. Que safado. Então, bora amassar o cara de Ice aqui, ó. Vou movimentar pra ele, hein, meus crios. Ó, se liga. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá. Joga esse. Vai. Pra cá. Joga pra cá. Cuidado, cuidado. Cuidado. Movimenta, movimenta. E agora? Será que você é capaz de sair disso? Sim, ele era capaz. Porque ele estava muito longe. Sabia que ele ia tentar congelar. Vou jogar pra cá. Vou pegar ele aqui, ó. É, meu parceiro. Olha, o que eu fiz com você? Atrasei o teu... Ih, mandei errado. Ai, xiu. Compliquei, hein? Tá, ele esqueceu de ativar o fish. É, parceiro. Ih, tá. Deu mole pra tu aí. Deu mole. Deu mole demais. Cheguei aqui outro servidor aqui, ó. Vamos ver se os danadinhos estão preparados para sentir a potência da Poli V2. Do combo elétrico. Deixar eles em choque, literalmente, rapaziada. Ó. Meu Deus. Caraca, eu acabei de derrotar um Buda. Você sabia disso? Meu Deus. Também não foi assim. O cara era mais fraco. Rapaz, isso aqui tá perigoso, hein? Ó. Então, venha, né? Venha, né, Buda. Você tá nervoso, cara? Acabei de derrotar um Buda aqui. Você tá com essa graça toda pra cima de mim, né? Eita, rapaz. Eita, rapaz. Esse, esse e esse aqui, ó. Cuidado. Cuidado, você vai morrer, hein, cara? Ih, virou V4? Vamos virar V4 também. Que agora... Ele vai sentir a potência... Ih, danado. Você só esqueceu de uma coisa. Isso aqui tira um dano que nem uma beleza, hein? Hein, meu Deus? Eita, rapaziada. Eita, rapaziada. Eita, danadinha. Foi virar V4 logo pra mim. Você tá de sacanagem, né, garoto? Toma essa beijinha de ao lado aí pra você. Deu mole aí, ó. O que eu faço com você? Ih! Ó, deixa já o lado aqui pra ainda, pra tu. Aí, ó. Ih, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou muito. Ferrou muito. Agora tem um danado. Ih, rapaz. Calma aí, rapaz. Tu vem da onde, miserável? Eu acho que eu detonei o maluco ali, mano. Vem pra você ver. Isso aí, vem pra cima do pai. Isso, voltou. Não, que tá doendo, né? Eita, danada. Eita, seis mil dele, hein? Só nessa brincadeirinha aí, arrancar seis mil do nada. Ih, como é que ele vem? Olha só como ele vem. É, rapaz. Tu vai morrer, hein? Fica tranquilo. Aí, é triste. Ele virou V4. Apanhou tanto também, né? Ih, deu mole. Ih. Deu mole. Saiu do V4. Ele saiu do bunda, perdeu a defesa que ele tinha e se lascou. Ih, ele é script? Ih, mano. Tem um budinho aqui tentando, tentando, tentando me bater. Caraca, mano. Caraca, tenta me bater, bro. Tô me bater, bro. Caraca, tenta me bater, bro. Então, vamos. Ó, vai ser executivo. Tá, tá, ó. Tá, vou botar você na minha prisão elétrica. Beleza. Aí, você sobe de novo, pá. Não, já não subiu. Então, vem. Eu vejo aqui em você. Ó. Só porque você tá correndo. Passa aqui. Pronto. Correu. GG. Obrigado aí, Buda. É, o bom é que o Buda... Esse cara de Buda não se transformou em Buda, né? Rapaz, vamos procurar os caras aqui. Deixar eles... Eletrocutado. Eletrocutado, meu parceiro. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o Cafinha. Olha só. Cuidado com o Cafinha. Irmão, o que você tá fazendo aí, irmão? Irmão, vamos para o PVP. Isso. Tentou congelar. É porque ele tá PVP. Obrigado por juntar o PVP comigo, cara. Obrigado mesmo, cara. Olha só que maneiro. Olha que maneiro. Que legal. Que interessante. Tô. Tô, tô. Olha. Ó. Peguei lá. Não peguei. Peguei, você... Desistiu, desistiu. Valeu. Obrigado pela desistência aí. Isso aí me ocasionou uma certa velocidade em lhe matar. Caraca, o cara... O cara entrando no meio do meu... Eu tava testando aqui as... O bagulho aqui. O cara... O cara se enfiou aqui no meio, cara. Coideira, minha... Coideira, meu querido. Eu sei. Rapaz. 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 Então, vamos. Vamos brincar. Rapaz. não estou vendo nada nada veio duas pessoas pvp raparigo velho todo mundo contra mim não estou entendendo porque eles caras porque esses caras estão assim é questão com esse negócio todo aí quase só um ataque para matar ele foi só um ataque e ele ficar bonito e já morreu isso aqui beleza recuperei minha vida agora é hora de matar o tal do do consagrado aqui ó que bagunça que virou uma bagunça aqui né vamos andar o cumbinho aqui eu matei para congelou aqui na hora doidão a onda safe ali é parceiro saiu da safe e sumiu para que ele vem pvp tá perguntando sobre meu título para saber de meu título não e esse pronto derrotei ele é parceiro se você está me achando com cara de taxa você está muito enganado tá meu parceiro só de brincadeirinha que tá gostando é só de brincadeirinha ou sombrinha você não conseguiu ter morrido pra mim não né que eu percebi não tá nem vendo lá não tá nem enxergando nada sombrinha que que tá acontecendo sombrinha 7 mil dando em você sombrinha como é que tu vem para cima de mim desse jeito assim sombrinha você me decepcionou de uma maneira decepcionante vou ativar o rosa e devier pvp tem que saber conversar né galera vou até pegar ele não vou eu tô desenrolando aqui um pvp eu vou achar um pvp agora se o cara vir pvp comigo eu vou ativar o aqui rosa lá ó pronto aqui rosa aqui ó tá na minha mão ele falou que eu não sou youtube não olha como cala a boca de uma pessoa rapaziada olha só que eu vou fazer se liga vou vim aqui ó vou botar o meu título de youtube sendo que eu tô com o título que matou o dm né e agora o que diz o que ele vai falar agora tá deve tá bobo agora agora sim vou lá ativar o logo para eles que eu vou quitar dessa você me add eu sigo você e faço pvp e faço o que você quiser como você quiser não se quiser que eu tive rock rosa vem pvp fale logo é o cara que tem nem me seguir e bateu dois que não tinha nível agora vou matar esse aqui que tem medo esse aqui matei ganhei oito mil de balte olha seu canal vou te seguir eu falei café zero agora ele vai passar de mim agora eu quero matar eu quero matar eu quero acabar com ele com a raça dele eu quero matar ele não sei porque eu tô com essa de que esse negócio de querer matar eu não matar ele mano tô doido para matar ele cara não sei porquê cara ó ó travou que é isso e se lutar eu já tava morto as horas doideira né era para travar se não bloco do frutti a morrer aqui agora valeu tamo junto cara eu só queria agora eu vou ativar lá ó ativar aqui o negócio para ele pronto eu vou lá que eu não sei porque eu queria matar ele será que é porque ele tava com nomeado em blocos frutti não sei porque eu quis matar ele mas eu tava querendo matéria de qualquer jeito né cara o vídeo foi espero que vocês tenham gostado se você quiser que eu traga muito uma ideia de vídeo aí comenta a ideia deixe lá que se inscreve aí e tem vídeo no canal do carro falar para você ver de outros jogos mano tô precisando trazer para gente ler que que seu pisse é gpo sempre comenta trazer para aquele canal lá que é sucesso beijo e até o próximo vídeo